O fim de ano já chegou, Natal e Réveillon estão por vir, claro que um ano atípico, sem muitas festas, sem aglomeração, mas os pets estarão conosco e por isso alguns cuidados devem ser tomados principalmente quanto a alimentação. A maior incidência entre Natal e Ano Novo na clínica de urgência e emergência são acidentes com ingestão de ossos de frango, do peru, e ossos de porco, costela de porco. As pessoas pensam que por ser um cachorro ou por ser um gato, que eles têm hábito de comer esses alimentos, só que eles não estão na natureza, eles não têm o hábito de não engolir de uma vez. Então eles engolem esses ossos e esses ossos às vezes você tem que fazer cirurgias de urgência para retirar esses ossos. Bom, e além dos ossos que não devem estar perto dos pets, também é necessário entender que eles não podem com muita gordura. A alimentação deve ser regrada nesse momento. Tem alguns animais, por exemplo, os iorques, os animais pequenininhos que eles pedem muita comida e as pessoas esquecem que o estômago deles é pequenininho. É uma bola pequena, né? Muito pequena. Então qualquer quantidade de gordura diferente da dieta que ele está acostumado pode causar infecções e pode causar pancreatite. E essa pancreatite pode evoluir para uma diabetes mellitus. Então, além dele ter uma urgência no Natal, ele vai ficar com uma doença crônica para o resto da vida. E ainda falando sobre as ceias, de repente se você enquanto tutor quiser fazer alguma comemoração especial com os cães e gatos, existem alguns petiscos específicos aos animais. Tem que ser petiscos próprios para os animais e que seu animal não tenha alergia a nenhum desses, né? Geralmente os tutores já sabem se o animal pode comer ou não. Tem panetone para cachorro, mas os animais que são obesos não é recomendado. Não é para sair da dieta, viu? E para o Réveillon temos os fogos de artifício. Por isso, um adestrador vem falar conosco e trazer algumas recomendações aos cães que têm alguma fobia por estes estrondos dos fogos. Evitar de deixar o cão em local perigoso, que seja com vidros, né? Deixar ele sempre mais tranquilo no ambiente que ele ficou acostumado. Para quem mora em apartamento, deixar ele no espaço reservado, controlado, com você sempre fazendo uma verificação dele. E no momento dos fogos, tranquilizar o cão, não entrar naquela situação. Acredito que dessa vez os fogos vão ser mais com efeitos do que com som. Mas para lugares que tiver, controlar o cão de que forma? Passando segurança para ele. Potencializando o quê? Que você está firme naquela situação e que ele vai entender isso. Só de você estar presente ali, espere se acalmar, ele vai parar um pouquinho, sentar ou deitar. E aí você agrada ele, potencializa nesse momento. Aí há o carinho, mostrando para ele que você está tranquilo e que ele pode ficar tranquilo que você está com ele ali. E claro que todo esse trabalho pode ser feito dentro de um treinamento, com os animais que estão ainda mais novos, ainda filhotes. Começar a mostrar os sons da vida para ele. De rua, som de ambiente. Tudo que a gente absorve a vida toda e é natural. Aí o cão aprende que isso também é natural. Ele para de ter medo. Porque você mostrou muito cedo para ele que aquilo era tranquilo. Que você também está tranquilo com a situação que está acontecendo. Em relação à chuva, tem muito cão que tem medo de chuva, não é a chuva em si, e sim do estrondo que acontece. É a mesma posição do foguete. Se você mostrar para ele que a chuva é natural e ele sabe que é natural, ele vai conseguir ficar bem com aquela situação. As imagens são de Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo, com atuação da Cice, nossa artista do dia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos.